Ó, é... Arthur Vitor, Jonas Estelma trouxe recentemente notícia aí de que consultou fonte no Bahia e esta fonte falou que observa o jogador mas não tem contato, não tem oferta, não tem proposta nada do tipo até agora, mas só o fato de a gente saber que tá de olho é alentador, né? Porque é uma oportunidade boa de mercado foi adquirido pelo Zende por cerca de 80 milhões de reais, mas talvez hoje já não esteja valendo tudo isso que não vive uma fase extraordinária apesar do ano passado dele ter sido bom e o atleta vem aí sendo oferecido para times brasileiros o Nicola trouxe, ele foi oferecido para Cruzeiro e Flamengo, inclusive o Cruzeiro, segundo o Nicola, confirmou que o atleta foi oferecido. Então é uma grande oportunidade para o ano que vem, Arthur Vitor, a gente já comentou brevemente sobre ele, mas queria ouvir Rafa também sobre o atleta que deixou saudades aqui no Esporte Clube do Bahia e depois do Bahia só evoluiu, né? Só evoluiu. Muita saudade inclusive também ainda falando sobre números, né? é... a terceira melhor... a terceira melhor passagem por clubes que ele teve foi aqui também no Bahia, né? Paulo Palmeiras e o Bregantino no Bahia também teve uma temporada muito boa excelente temporada tanto que até hoje, né? Vire e mexe em outros clubes agora ele está na Rússia mas em outros clubes quando ele pintava o nome dele em alguma possibilidade de contratação a terceira do Bahia sempre projetava o Vitor o Arthur Vitor é um jogador que o Vitor o Vitor Torres falou aí sobre questão tática e características eu acho, viu, Vitor? e nesse esquema de Rogério Ceni ele também poderia adaptar se o Arthur Vitor encaixaria na esquema do Rogério agora eu não sei como, né? se foi o Everaldo ou se foi o 4-3-3 ele queria que ele fazia uma modificação mas eu acho que o Arthur Vitor jogaria e seria a titular de Rogério sem dúvida nenhuma agora ele ia depender da boa o Rogério abrir mão dos seus conceitos, né? que ele fala do tal conservador e pra encaixar um jogador de muita qualidade isso é incontestável não tenho dúvida disso seria uma baita contratação se ele viesse pra cá uma baita contratação perfeito eu sou suspeito pra falar dele sou suspeito assim porque eu gosto demais demais, demais do jogo dele muito bom teve uma identificação muito forte com o Bahia jogou muito aqui jogou muito mas jogou de verdade com certeza teria o jogador lá sim, com certeza então um cara assim que tem a identificação já conta muito e sobretudo a qualidade técnica agora é porra o Matheus falou quando ele saiu ele teve uma evolução notória aqui e não foi só isso Matheus só com relação a realmente futebol mas com relação a estar habituado a ganhar, né? saiu do Bahia e aí foi campeão já em 2024, tá? jogando pelo Zenit foi campeão da Rússia uma vez campeão da Super Taça da Rússia foi campeão e vencedor da Taça da Rússia então pô, bizarro um cara que tá acostumado a beleza talvez a Rússia não seja lá o epicentro do futebol europeu e tudo mais não é, né? é mas de qualquer maneira ele tá habituado tá ali sempre acostumado a desfrutar do que é ser campeão pelo Palmeiras aqui no Brasil por exemplo ele foi campeão três vezes brasileiro então é um cara que tá acostumado sabe? eu gosto disso e ainda é novo o que significa dizer que é um cara que teria terá muito teria, né? caso a gente tá falando da possibilidade é lastro pra poder queimar e tudo mais e ainda assim viria com com bagagem sabe? não é só um cara novo e que tá aqui banzo esperando a oportunidade aí pra poder ver se conseguiria ganhar alguma coisa pelo Bahia não, ele já traz carregando na bagagem algo que talvez ele possa agregar inclusive pros mais novos então ele já deixou de ser uma promessa pra mim ele já é uma realidade mesmo com 26 anos é muito bem é claro com certeza cara primeiro triunfo de Fernando e Diniz foi esse daí classificando o Cruzeiro pra final da Sul-Americana e o treinador e o treinador atual campeão da Libertadores pode ver aí seria meu escroto falar um título da Sul-Americana caindo no colo, né? eu tô falando só porque ele chegou já na reta final do percurso mas ainda assim imagina campeão da Libertadores ganhar também a Sul-Americana seria absurdo seria épico aí sem sombra de dúvida acho que o Zotti já lascou aqui esse argumento aí do Bahia não me empolga mais não os caras chegam no Bahia e perdem um tesão incrível esse fenômeno acontece, né? mas a gente não pode ficar tipo evitar de fazer contratações porque os caras vão chegar aqui e podem enfim acabar não tendo esse tesão se a gente for contar com isso aí meu irmão eu acho que a gente já vai acabar não contratando ninguém de qualquer maneira é um alerta mesmo talvez isso seja um alerta muito mais para a cobrança do que para a contratação não é só questão de perfil porque você pode simplesmente trazer um cara que seja muito bom não fazer a cobrança necessária devida para esse cara e aí o cara simplesmente acaba perdendo o gosto então sei lá tem o exemplo de Everton Ribeiro por exemplo Everton Ribeiro veio para cá ele já era multicampeão ganhou tudo no entanto é um dos caras que é mais respeitado no Bahia ainda continua está da filado jogando de terno e está da filado ainda então tem as suas exceções eu sei que talvez seja exagerado demais fazer uma comparação dele com qualquer outro cara tosco que veio e que realmente não tinha compromisso nenhum mas eu acho que essa época de falta de compromisso já esteve com os dias contados e eu acho que daqui por diante a tendência é que isso acabe de uma vez por todas as cobranças vão se intensificar cada vez mais esse ano já deveria ser um ano de cobrança muito forte inclusive quando a gente começou a ter aquele declínio para poder sair do G6 a cobrança tinha que vir tinha que vir forte o shake tinha que vir para cá com a faca de cortar o bolo para poder pressionar os caras batendo com a Bahia na porta do vestiário porque de fato chega a ser uma descadação você chegar no mais alto pico do rendimento que um time do Bahia pôde ter nos últimos 20 anos sei lá e de repente do nada isso se esvair o fato de abrir Genova eu já falei o Genova é maravilhoso é top para o torcedor mas para quem está lá dentro tem que ser tratado como uma parada meio que não sei se seria de vexame não sei nem me falta até a palavra para poder falar mas de que precisa ser digno sabe essa vaga precisa ser digna não precisa ser dada como tem sido dada pelos dedos do futebol assim entende isso não é desmerecendo o que o Bahia fez até aqui não porque se o Bahia não tivesse feito o que fez até aqui talvez a gente nem tivesse cogitando o Genova mas se você fez muito por que não fazer mais essa é a minha a minha indignação 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 Obrigado.